Alexandre, por gentileza, vem pra cá. Larissa também vem pra cá pra gente falar desse assunto que é muito interessante, não é isso? Ajuda, solidariedade, ficando um lado ou outro do outro ali pra gente conversar. Alexandre e Larissa, vocês são casados há muito tempo? Quantos anos vocês estão casados já? Cinco anos de casado. Cinco anos de casado? Cinco anos. E vocês se conheceram aonde? Foi na pedalada ou foi nessa ajuda solidária que vocês fazem? Na rede social. Na rede social? Na rede social. Vixe, marido, dá certo. Casamento na rede social tá dando, né não? É porque Jesus uniu propósitos, não pessoas. Ah, mas isso também tem coisa paralela que é a religião, que unifica muito os casais, né? Exatamente. Muito bacana. E aí, Alexandre, são dez anos mesmo de serviço pro bem das pessoas, distribuindo alimentos, distribuindo as coisas? Exatamente. Há dez anos a gente faz trabalho voluntário, né? Que desde criança a gente cresce, né? Vendo meu pai sendo voluntário, solidário, e a gente cresce com isso, né? Ai, que bacana. Seu pai já desenvolve esse trabalho? Isso, lá na cidade dele, lá em José de Freitas. Ele abriu o sítio pra pessoa pegar água, né? Do poço, pegar manga. E a gente cresce vendo esses bons exemplos, né? É, legal. E aí a gente vira um adulto e incentivar a prática da solidariedade. A gente vai ver umas fotos aí, passando umas fotos aí, do evento que o Alexandre promove com uma equipe grande, né? Um grupo grande. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho de vocês? É, mais ou menos, quase trinta voluntários e apoiadores. Aham. Entendeu? E o que é que vocês fazem, basicamente? Arrecadar, distribuir comida? Isso. Nesse momento da pandemia, a fome e o desemprego, você sabe, triplicaram, né? Exatamente. E a gente fazia mensalmente e agora a gente tá fazendo semanalmente, né? Larissa, como é que vocês conseguem esses donativos aí? Então, é Unidos, né? Que é o nome do grupo Unidos pelo Bem. É a pedalada Unidos pelo Bem. Grupo Unidos pelo Bem, né? É uma ONG, sempre em deslucrativos, formado por amigos, profissionais liberais, que tem como missão, né? Combater a fome e a pobreza no estado do Piauí e levar não só o alimento físico, mas espiritual também. Nós sabemos que com a pandemia o número de depressão aumentou entre as pessoas. Então, é uma palavra amiga, um cuidado, se dedicar realmente ao próximo. Você que vai bem mesmo no seio familiar dessas pessoas, o que é que você sente lá? O que é que você nota no semblante deles, no comportamento deles? Eu acho que deve ser uma pessoa muito mufina, uma pessoa muito assim, com medo, espantada, né? Sem ter perspectiva de vida, não saber o que recorrer. E vocês chegam ali com aquele alimento que é pouco, mas pra eles é tudo, é muito, é o que tem naquela hora, que vai matar a fome. Então, chega numa hora que com certeza você vê esse sofrimento mudar pra uma felicidade por tão pouco. Com certeza, né? Quando a gente chega na casa das pessoas, a gente vê realmente essa fragilidade. E muitas vezes as pessoas só estão precisando ser ouvidas, né? É uma palavra amiga, é um ombro, saber que tem com quem contar. Às vezes, muito mais do que o alimento, é muito mais essa palavra, essa dedicação, saber que tem com quem contar faz muita diferença. Uma segurança de vida, né? Uma segurança, exatamente. Mesmo que mima, porque vocês não são família, não tem nada de sangue, não vai saber se vai chegar na próxima semana, no próximo mês. Mas é a única esperança que eles podem contar, não é? Exatamente. A mão amiga de vocês. A gente sabe que, diante dos problemas do mundo, a gente não tem todas as soluções, mas a gente tem nossas mãos diante de todos os problemas do mundo, né? Então, é só uma gotinha, um oceano imenso, mas essa gotinha vem fazendo toda a diferença no estado do Piauí. Dificuldade toda está passando, independente da classe social, né? Quem ganha pouco mais ainda, quem ganhava muito está menos. Aí vai uma bola de neve para baixo, né? Em relação a quando é precisão e tudo mais. A gente passa por um perrengue como esse, né? Mas vocês, assim, como é que vocês lidam numa vida particular, que tem problemas também, tem outras situações? E se entregar para pessoas que vocês não conhecem, pessoas aí de ouvir dizer que vocês podiam muito bem se entregar na casa de vocês, virar as costas e estar acontecendo também com o mundo, né? Mas como é que é essa vida dupla de vocês aí? É, então a gente... eu já passei por isso, né? Eu já tive um problema de depressão e o Unidos veio realmente com um filho que a gente ainda não conseguiu ter. E acolher o outro, vir fazendo toda a diferença na nossa vida, na vida dos voluntários, dos apoiadores. Porque quando você cura, você também é curado. Quando você ajuda, às vezes as pessoas acham, ah, estou fazendo... vocês estão fazendo algo lindo por mim. E eles não sabem a sensação que a gente sente também, maravilhosa de acolher, de dever cumprido, de missão, né? Porque viver o social, o solidário é uma missão. Amar o próximo como a si mesmo, é o cuidado, é levar a palavra. A gente encontra muitas pessoas que não sabem ler, não são alfabetizadas. E a gente lê a palavra para elas. E isso tem feito toda a diferença. Imagina esse pessoal que não sabe ler, com a falta de informação. Até, por exemplo, muitos delas têm direito, um almoço da família, um alimento, alguma coisa assim, um serviço social. Ou mesmo pessoas de particular, mas elas não têm como acesso. Não têm como acesso porque não têm um meio de comunicação. Exatamente. Não são habituadas a ver, não sabem ler um jornal, não ver uma televisão direito, não entende, não assimila o que a televisão passa. Se passar, eu estou dando comida, mas aonde não peguei? Não é isso? É muito complicado. É uma situação bastante deprimente, que é a nossa profissão de jornalista também. A gente se depara com cada situação. E quando eu era repórter de rua, meu nosso irmão estava deprimido para casa muitas vezes, né? Porque a gente tem situações que a gente não está de pé e mão atado e não pode ajudar. E eu fico comentando, que eu comento muitas vezes, que imagina se não fossem esses grupos, ONGs, religiões, não é isso? Exatamente. Resolvendo aí a fome das pessoas, como seria, como seria mais difícil, né? Seria mais difícil. Muito complicado. Bem, Alexandre, e aí, como é que as pessoas podem ajudar vocês? Vocês fazem também essa campanha, né? Isso. Tipo assim, ajude a ajudar quem precisa de ajuda, como dizia o jornalista, radialista. Eu, você e o show, Maurício e José. É, o intuito dessa pedalada, a gente conseguir o máximo de cesta básica possível, né? Como eu falei pra você, nessa pandemia aumentou muito o índice da fome. Quantas casas, lá, a gente chegou e a pessoa falou, meu Deus, vocês eram a resposta das nossas orações. Ela estava lá cozinhando água com macarrão. E a gente chega com um alimento mais, né, completo. A criança estava com fraqueza na cama. É isso que nos motiva e nos dá mais força. E agradeço a audiência de vocês, pra que mais pessoas que estão nos assistindo, se sensibilizem, nos ajudar. Essa pedalada, você doa uma cesta básica, vai ganhar essa camisa e vai estar apto pra participar da pedalada no dia 31 de outubro, aqui na Ponte Estalhada, às 16 horas. Você pode estar indo na EvoBike, né, que é uma loja de bicicleta, você pode estar indo lá, deixar a cesta básica, fazer a sua inscrição e, né, e vai estar apto pra participar da pedalada, onde o intuito de incentivar o esporte e a solidariedade ao mesmo tempo. E pode também entrar nas redes sociais, não tem pedalada? Entra no nosso Instagram, no nosso Instagram, unidospelobem.pi. E aí, você vai estar acompanhando todas as nossas andanças. Próximo sábado, a gente está indo pro Povoado Soinho, ajudar as famílias carentes que entraram em contato com a gente no direct e a gente se organizou. E a nossa próxima ação vai ser lá na Povoado Soinho. Então, essa pedalada, gente, você vai estar ajudando essas famílias que, todo final de semana, a gente precisa de doações pra a gente ajudar cada vez mais, né? E vai ter sorteio de brindes, viu? Vai ter sorteio de brindes também. Com certeza. Brindes da EvoBike, uma bicicleta linda da EvoBike, você vai estar concorrendo. Brindes do Instituto IPS, que é uma academia de alta performance que fica ali na Avenida Senadora Leão, que você vai estar concorrendo a mensalidade, na Academia Biotraining. Produtos da Três Corações, vários produtos de várias empresas que vão estar oferecendo pra ser sorteado no dia da pedalada. E quem achar mais prático, pode deixar aqui na TV Estádio Verde, tá bom? Que a gente manda entregar vocês também a cesta básica, tá legal? Valeu. A gente agradece. Parabéns pelo licenciativo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E a gente está à disposição, para ajudar o povo, minha gente. Tamo junto. E qualquer informação, pode entrar em contato com a gente. O DDD 869-8889-1111. Valeu. Obrigado. Tá bom mais uma vez. A gente agradece.